Uma boa maneira de construir um diagnóstico de uma forma eficiente é rascunhando um pouco do processo. Então vamos trazer aqui alguns conceitos de mapeamento do processo de desenho. Nesse momento de diagnóstico pode servir como base para a gente entender o potencial do projeto, o tamanho e desenhar, delinear claramente até onde vai o seu escopo de atuação, qual nível você quer chegar. Então nesse momento é muito legal que você consiga desenhar o processo, entender o processo, como as coisas numa visão macro se relacionam, para que você consiga mensurar até qual nível você vai chegar. Vamos compreender um pouco sobre mapeamento de processo para te subsidiar de ferramenta para que você possa fazer isso no processo de construção de um diagnóstico. Particularmente, eu sempre uso isso quando vou fazer uma visita de diagnóstico a um cliente. É uma coisa natural dentro da conversa, eu começar a coletar com o cliente qual que é a realidade dele, quantos funcionários ele tem, qual que é o processo, nível de gestão, que tipo de resultado espera, quais são as áreas de suporte. Então é uma conversa que a gente vai pegando com o cliente com base nesse raciocínio que eu vou apresentar aqui agora, mas que faz com que a gente consiga entender o contexto dele e a partir do entendimento do contexto, aquela velha história, a gente vai conseguir propor uma solução adequada ao contexto. Vamos lá. Mapeamento de processo, a gente tem aqui a visão do macro processo, processos críticos, atividades e processos de apoio. Quatro principais para começo de conversa. O macro processo é o meio pelo qual a organização gera valor aos clientes e cumpre a sua missão. O que é isso? É o processo principal, a razão de ser da organização, o core business principal do negócio. O macro processo de uma consultoria, o que deve ser? Deve ser o processo de geração de resultados para o cliente, uma coisa por aí. O macro processo de uma pizzaria, nós vamos ver mais à frente ali. Vocês vão ver em breve o que deve ser. Então, o macro processo é a razão de ser da organização. Pode ser a transcrição da missão. Os processos críticos são os processos fundamentais para a geração de valor. As atividades são atividades que compõem o processo. E processos de apoio, processos que apoiam a execução na geração de valor da organização. Esse é o conceito de processo, de mapeamento de processo. Você tem ali a essência, os processos críticos, que é o sequenciamento da sua entrega de valor, as atividades que forem pertinentes e os processos de apoio. Para a gente poder trazer isso para a nossa realidade, a gente tem uma ferramenta de gestão chamada CIPOC. É a tradução do inglês de Suppliers, Inputs, Processes, Outputs e Customers. No português, os fornecedores do processo, as entradas, o processo propriamente dito, as saídas, ou seja, os resultados e a entrega para os clientes. É uma boa maneira de se estruturar um raciocínio de mapeamento de processo, pensar nisso. Aqui a gente trazendo para um exemplo prático, uma pizzaria, por exemplo, a gente teria o processo de fazer pizza, os fornecedores, suprimentos, estoques, fornecedores de matéria-prima, fornecedores logísticos, de entrega, vários deles, as entradas, ingredientes, massas, o processo, a execução propriamente dita, a saída da pizza e os clientes, por exemplo, no salão. Aqui a gente tem o mapa do processo de uma pizzaria. O processo de servir pizza, a gente tem os processos críticos de preparação, execução, o processo de servir e o processo de receber pagamento, as atividades relacionadas a isso e como áreas de suporte, gestão de estoque e vendas. Dentro do mapeamento de processo, também um outro recurso que você pode utilizar é o mapeamento funcional, chamado de cross-functional map. Você bota a área de trabalho, a atividade e vai desenhando o processo, como elas se relacionam. Aqui a gente tem um exemplo da execução da pizza, que mostra o processo de preparação, as atividades que são relacionadas, preparação do recheio, forno e finalização, e assim a gente desenha o processo. Ah, Tiago, você está apresentando essa lição, é obrigatório que eu desenhe o processo do momento de construção de um diagnóstico de um sistema de gestão? Não, não é obrigatório, mas é recomendável. É recomendável que você dê uma mapeada no sistema de gestão, na maneira como as coisas estão funcionando, para você identificar aonde está precisando de recurso, quais são os gargalos, aonde precisa de mais atenção, porque as oportunidades surgem aos montes. E o grande segredo nosso, de quem quer começar a implantar um sistema de gestão, é saber por onde começar. Então, o mapeamento de processos permite que você consiga mapear as oportunidades, as discrepâncias e, através de um entendimento sistêmico, definir as prioridades. Esse é o grande benefício dessa ferramenta, que você deve usar no momento de um diagnóstico e de uma proposta de estruturação de um sistema de gestão para resultados. Legenda Adriana Zanotto